Como fixar o rótulo na garrafa? Esse aqui é um papel comum adesivo, não é o que vai para o cliente, né? Para o cliente vai um material mais nobre, vai um vinil e é laminado, tem mais brilho. Esse aqui é só para demonstrativo. Destaca. Tem os laços, o laço, né? Então ele tem uma maneira correta de fixar na garrafa. Então, mede mais ou menos a distância, o distanciamento e fixa primeiro o meio. Passa o dedo no meio. Fixa o meio primeiro. Aí depois as bordas. Daí fica mais fácil, não dá problema, não dá bolha. Então, sempre passa o dedo no meio primeiro para fixar na garrafa. E depois do meio para a direita ou do meio para a esquerda, né? Para os cantos. Aí fica perfeito. Não tem problema de descolamento. E depois do meio para a direita ou 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 para